E olha, o Ministério Público de Arassatuba pediu um novo parecer da velocidade em que estava um Mustang que atingiu o veículo dirigido pelo comerciante Alcides Domingues, de 69 anos. O caso foi em 2016. Durante a audiência realizada ontem no Fórum da Cidade, a defesa do empresário Luciano Justo também contestou o laudo da promotoria que afirma que o carro de luxo estava a 140 km por hora. Para a defesa, a velocidade não passava de 100 km. Foram ouvidos dois peritos e três acusados. O quarto acusado não compareceu e a Justiça já determinou que ele seja obrigado a prestar depoimento. Agora, num prazo de 20 dias, o novo parecer deve ser apresentado ao juiz, que deve decidir se sentencia os acusados ou se leva o caso para a júri popular.